Uma loja de confecções teve a porta estourada no bairro Divino, em Palmas. A polícia abordou dois homens próximo do estabelecimento, recuperou os artigos, roupas e um notebook e prendeu os dois homens. Uma equipe da polícia prendeu um homem na rua Toledo, no bairro Ípica, em Palmas. A denúncia foi por ameaça. Ao consultar o sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto pela vara criminal de Piraquara. O homem foi preso e encaminhado ao DPEM para os devidos procedimentos.